O processo envolvendo a cassação do senador Sérgio Moro está surpreendendo petistas e bolsonaristas, o PL e o PT, que ingressaram com ação contra o seu mandato e parece que vai ter uma reviravó, né? Setores da imprensa já davam como certo de que ele seria cassado, mas o voto do relator e a perspectiva do voto de outros desembargadores eleitorais mostram que, muito provavelmente, a análise de todo esse pessoal não só da imprensa, mas também de setores da classe política estava equivocada, né? E vamos falar também sobre o aspecto jurídico e por que é absolutamente esdrúxula a acusação que se faz contra o senador Sérgio Moro e que, caso as coisas mudem, caso, de fato, o entendimento se reverta contra ele, isso não causaria um prejuízo apenas a Sérgio Moro e ao seu mandato, mas representaria uma hipertrofia, um aumento no poder da justiça eleitoral que poderia decidir com uma subjetividade tremenda quem é que exerce mandato, quem é que tem direito a vencer a eleição, quem é que tem direitos políticos e quem não tem. Um precedente muito perigoso para a própria democracia. Mas antes de falar desse caso, vou pedir para você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, compartilhar esse vídeo, de deixar o seu like, participar da construção do livro amarelo, livro de teses do Movimento Brasil Livre, de políticas públicas que nós vamos defender para o Brasil, né? A visão de futuro que nós teremos, tem gente muito boa, muito qualificada, das melhores universidades do mundo participando da confecção desse livro. Então, se você tem experiência profissional, acadêmica, no setor público, no setor privado, nacional, internacional, ajude no setor em que você entende, que você vive, que você trabalha a formular o livro amarelo do MBL, porque tem gente muito boa participando das discussões, eu estou participando dos grupos ali, observando por cima, né? As principais discussões que me interessam aí dentro do livro amarelo, e realmente elas estão muito qualificadas. E lembrando também que sou pré-candidato a prefeito na cidade de São Paulo, e eu preciso do seu apoio, se você quiser me apoiar nessa empreitada, nessa luta em glória que vai ser, com todos os ataques covardes, que eu já comecei a sofrer e não tenho a menor dúvida de que quando começar a campanha vão ficar ainda maiores, eu preciso de você, eu preciso da sua ajuda, se inscreva aí no Projeto Muda São Paulo. Bom, vamos lá. Primeiro ponto, né, o principal é de que, ao que tudo indica, os ventos tornaram-se favoráveis para o senador Sérgio Moro. E isso porque o próprio relator do processo dele, o responsável por dar o voto inicial em relação ao seu processo, rechaçou, rejeitou as denúncias feitas pelo PL e pelo PT para caçar o mandato do senador Sérgio Moro. Ele entende que seria ali um abuso, seria uma interpretação extensiva, inadequada, você punir um sujeito que venceu uma eleição para representar o seu Estado no Senado com base em gastos de pré-campanha, para uma pré-campanha, para um cargo que ele nem disputou, que foi o de Presidente da República, né? Resumindo aqui, qual que é a grande acusação que se faz contra o senador Sérgio Moro? Ele desviou dinheiro? Ele fez Caixa 2, né? Ele lavou dinheiro? Não. A acusação que se faz contra ele é a seguinte, ele foi pré-candidato à Presidência da República. Em sendo pré-candidato à Presidência da República, ele organizou eventos de pré-campanha, ele participou de entrevistas, de coletivas, viajou o país, né? Organizou uma pré-campanha como todos pré-candidatos a todos os cargos fazem, né? Eu sou pré-candidato a prefeito e desde o segundo semestre do ano passado trabalho, participo de eventos, de debates, me reúno com associação de moradores, de associação comercial, com especialistas para a formulação de políticas públicas, viajo o Brasil e o mundo para desenhar o meu plano de governo, enfim, faço todos esses eventos, esses atos que estão respaldados pela legislação eleitoral. O que a legislação eleitoral diz? Na pré-campanha, basicamente, você pode falar sobre os seus projetos, sobre suas propostas, sobre as suas qualidades, você pode pedir apoio, o que você não pode fazer é pedir que votem ou pedir que não votem, né? Ou seja, você não pode nem pedir voto para si próprio e nem falar para as pessoas não votarem nos seus concorrentes, né? De resto, está praticamente tudo liberado. E não há uma prestação de contas de pré-campanha, né? Não há uma conta em que você recebe doações para a pré-campanha e depois você vai declarar para a justiça eleitoral gastos de pré-campanha. Não, na pré-campanha você não tem os gastos que você tem durante a campanha, né? Nem se compara as proporções de uma pré-campanha para uma campanha, mas não há esse instituto de você levar à justiça suas contas de pré-campanha. Então, qual que é a acusação que é feita contra Sérgio Moro? Ele teria feito aí pré-campanha à presidência da República. Na pré-campanha à presidência da República, ele teria extrapolado o teto, se somado os gastos dele da campanha para senador, mais a pré-campanha para a presidência da República, ele teria extrapolado o teto da campanha para senador. Mas fato é que não se sabia se ele seria pré-candidato a presidente ou se ele seria pré-candidato a senador, né? Até o momento ele tinha mantido a pré-candidatura à presidência e, portanto, não há como prever o futuro, né? E saber que ele vai sair candidato ao Senado. E é todo o direito de qualquer um se colocar como pré-candidato, né? Ao cargo que, dentro do seu partido, você tiver o diálogo para se declarar pré-candidato, né? É direito de cada um dos filiados aí que querem disputar eleição. É absolutamente legítimo. E todo mundo faz pré-campanha. E todo mundo tem gastos de pré-campanha. E ninguém nunca foi caçado por isso. Ninguém nunca foi acusado de abuso de poder econômico por isso. E é justamente esse o entendimento do relator do processo, né? E por que que há essa percepção de que os ventos mudaram a favor do senador Sérgio Moro? Porque o PT, o Lula, nomeou dois desembargadores, lá no Paraná, desembargadores eleitorais, que já são contados como votos garantidos contra o senador Sérgio Moro. O que, na minha avaliação, já é bizarro, né? Dois desembargadores eleitorais nomeados pelo presidente da república, que foi preso pelo sujeito que está sendo julgado, poderem votar livremente sem eles mesmos se declararem impedidos, né? Em razão do claro conflito de interesses que há no julgamento. Mas muito bem. Esses dois votos, né? Pra caçar e tirar os direitos políticos do Sérgio Moro já estão dados. E é do interesse do PT derrubar o Moro? Por quê? Porque eles querem lançar a Glaise Hoffman. A Glaise era senadora pelo Paraná depois do impeachment, o PT sofreu um baque. Ela sabia que ia perder as eleições se saísse pra reeleição ao Senado. Saiu pra deputado federal pra não perder o cargo. Agora, com a volta do Lula ao poder, o PT tem essa esperança que eu acho que até que não se concretize, não acho que o eleitorado do Paraná eleja novamente a Glaise pra senadora, né? Mas, enfim, eles têm essa esperança de que em saindo o Sérgio Moro tem eleições suplementares. E nessa eleição suplementar, me desculpa a minha voz aqui, o meu ritmo tá mais lento do que o normal, mais rouco do que o normal, porque eu tô com uma infecção na garganta, mas não posso deixar de falar de temas importantes. É só não morrer! Então tem essa esperança de lançar e de eleger a Glaise Hoffman no Paraná. Só que o relator do caso já votou contra a cassação e o voto de um desembargador, de um ministro, relator, é muito importante, né? Influencia muito os seus pares, né? Daí o primeiro trunfo do Sérgio Moro. Outro trunfo é que dois outros desembargadores eleitorais possuem decisões que vão no sentido contrário à denúncia contra Sérgio Moro. Ou seja, seguindo a linha de raciocínio jurídico de outras decisões desses mesmos desembargadores eleitorais, tudo indica que eles vão votar contra essa denúncia e, portanto, a favor do senador Sérgio Moro. Então, é um julgamento. Por que eu disse que seria perigoso para a democracia se esse precedente fosse criado? Porque, como eu disse, se todo mundo faz pré-campanha. E se todo mundo faz pré-campanha e tem pré-campanha que pode, tem pré-campanha que não pode, sem nenhum respaldo, sem nenhuma proibição na legislação eleitoral, tirado da cabeça do desembargador eleitoral, tirado da cabeça do juiz eleitoral, né? Se eu, por exemplo, que sou um parlamentar que denuncio muito abusos por parte do Poder Judiciário, especialmente do Supremo Tribunal Federal, resoluções ilegais, inconstitucionais do TSE, posso ter o meu mandato cassado? Porque o ministro vai lá e argumenta que não, que eu fiz uma pré-campanha irregular, que eu abusei do poder econômico, que eu usei muito as redes sociais, que eu não poderia ter feito isso, ainda que não haja nenhuma proibição na legislação. Ou seja, se esse precedente do Sérgio Moro for criado, se essa denúncia de fato prosperar, já tudo indica que não vai prosperar no Paraná e esperamos que não prospere também no TSE. Mas se acontecer, isso vai dar um poder discricionário, arbitrário, nem discricionário, porque o discricionário é uma margem de poder que você tem pra exercer dentro de balizas estabelecidas pela lei. O arbitrário é tirado completamente da sua cabeça, não tem baliza nenhuma. É um poder arbitrário de decidir qual eleição vale e qual eleição não vale. Quem pode se eleger, quem não pode se eleger, quem pode ter direito político, quem não pode ter direito político. Por isso que esse julgamento é tão importante. Goste você ou não do senador Sérgio Moro, goste das suas escolhas, das suas bandeiras ou não, esse é um julgamento que afeta todo mundo de esquerda, de direita, de centro. Hoje a gente pode ter cortes superiores mais alinhadas com o pensamento mais à esquerda. Mas amanhã nós podemos ter cortes superiores. Daqui a 10 anos nós podemos ter cortes superiores com o pensamento alinhado mais à direita. E aí se esse precedente for criado e aí for caçado gente de esquerda que agora está aplaudindo a cassação do Moro, é, quero ver essa mesma gente reagir. Então é isso, queria deixar o recado claro da importância desse julgamento para todos vocês e até mais.